Bem, são três e meia, vai dar cedo, mas ainda queremos ir fazer muito surf hoje em tarifa, vestido aqui a esta hora. Bem, são quatro e vinte da manhã, ainda temos uma viagem grande até Tarifa e se quiser andar hoje, portanto são 700km pela espera do Tiago, para carregar a Iveco e para arrancarmos. Aí está ele, aí está o Tiago, carregadinho, carregadinho até acima e cheio de sono, isto é de noite. Bem, tenho as mãos todas cagadas, aqui o coletor dos cabos tem um U que saltou fora, partiu-se o apoio, estava a ver que a gente já não vinha, pusemos um cabo em Almada, um cabo do pé de masto que nos queimou e agora estivemos aqui à caça de arame, pusemos o arame lá em baixo. Pronto, vamos ver se isto resulta, esperemos, pelo menos já temos em Espanha. Que horas são? São nove horas, nove horas a ontem, pá? Não são nove horas, que horas são? São sete e meia. Sete e meia, sim, sim. Sete e meia, são sete e meia. Estamos aqui assim ao pé de Badajoz, esperemos que daqui a bocado já estejamos em tarifa e que o resto da viagem corre bem. Isto tem vindo a fazer um bocadinho de barulho, mas vamos ver. Vamos lá para aqui. Isto. Bem, já estamos para aí com 400 km de viagem. Estão todos estourados. Estamos aqui a chegar a Sevilha. Para já, o arame que eu pus ali no escape está-se a aguentar. Uma grande reparação. Daqui um bocadinho, vamos ver se passamos Sevilha, que agora está mais ou menos na hora de ponta, ver se a gente consegue passar ali a Sevilha. Depois, tem combustível, conseguimos chegar finalmente a tarifa. A tarifa. Talvez, devemos estar na tarifa. Ah, para da tarde, a hora de calca aqui já é 11h20. Ok. Fiquei a parar. Está aí o Tiago também. Está aí o Tiago. Vamos chegar. Bem, pelo menos já cá chegámos, a Espanha. Estamos... Estou a pesar Sevilha. Ah, o Manel a dizer que se vem ou se não vem. Em meio-dia. Em meio-dia. Está sol. Bem, olha, vamos aqui... Toma lá. Vamos ver aqui a reparação que o Eli fez em Almada. Em Almada não. Fez já em Espanha. Vamos ver se estão os areves. Como é que estão os areves? Estava-nos a ver que não vinhemos, já estávamos a acordar tão cedo. Fez-se uma primeira reparação, depois fez-se uma segunda, mas esta segunda versão... Vamos lá ver ali como é que aquilo... Ah, parece que está fixe. Olha lá, aponta lá para ali. Olha ali. Ali os arames. Consegue-se ver os arames. Não, não é preciso. Aproxima. Está ali os arames. Foi aquela coisa ali que saiu fora. Estava a fazer um granel para si um trator. E a gente morríamos sufocados. Estava sol. Estava sol. Mas se fosse, vamos ver se isto tem que chegar, tem que dar para ir e vir. Ah, não. Ah, sim. Música E finalmente chegámos. Já cá estamos no tarifo. Para danilo do Caraça Atualmo Vall de Nova endroit à Campo. Também énsito para o geography. A nave e a nave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou morto da viagem. Eu fiz a viagem. Por um lote morro. A carrinha. Fez tudo. Ainda foi fazer certo. Vamos comer. O Pedro é que não quis nada conosco. Está-se a apiantar. Já tens o ar sovelhote. Tenho de descansar. Amanhã também temos de ir mais um manel. Uma sopa pela pesquinha. O Pedro vai. Amanhã. Amanhã. Então vá. Vamos comer. Vamos ver se aquilo está aberto. Até já. Vamos comer. Almoço. Tem donuts. Hoje é o... Tem donuts. Hoje é o nosso... Hoje é o primeiro... Na primeira noite. Está um bocado de vento. Anda tudo a voar. Tem um pequeno almoço para alguns. Todos são almoços. Só tenho dito. É. A pequenos almoços. Aquilo é um pequeno almoço. Portanto. Isto aqui anda tudo. Anda o Tiago atrás das coisas. Já tens um saco de lixo. Já tens um saco de lixo. Daqui um bocadinho vamos para dentro de água. Está bastante vento. É. Pá. Pronto. É assim. Daqui um bocadinho está aí o Manel Simões também. Connosco. Pá. Não somos muitos. Mas somos bons. E o vento está bom. E o vento está bom. E vamos aproveitar. O vento está bom. E a temperatura está boa. Está tudo bom. E daqui um bocado volto outra vez a dizer o que é que se passou. O vento está bom. Ou é que se trouxe o lixo... Praworking de graças em casa. A signora early hoje em dia, Tchau. Oblivion Forgets in who I am Forgets where I'm coming from I caused myself away 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 I caused myself away Away I caused myself Away Away Oh 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 I believe in the show Move away from me Away Away And when I'm moving miles away I'm trying to repeat Away Forgetting who I am Forgets where I'm coming from I caused myself away 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 I caused myself away 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 I caused myself Away Do I How I Can Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal